Com relação ao IPVA 2020, foi emitida uma nota pelo Detran de Minas Gerais em que ele prorroga o licenciamento de 2019, ou seja, ainda não há uma data de exigência do licenciamento de 2020, o que é diferente com relação aos tributos. O IPVA teve uma data estabelecida no início do ano, com a primeira parcela no mês de janeiro, no dia 13 de janeiro e encerrando no dia 19 de março. Isso com relação ao pagamento do IPVA, isso não foi prorrogado. O que foi prorrogado é a exigência do licenciamento de 2020. Por quê? Exatamente para evitar que as pessoas se aglomerassem nas delegacias, em virtude do Covid-19. Então, o condutor pode transitar com o licenciamento de 2019, portando o licenciamento de 2019, porém, os tributos com relação ao IPVA e taxa de licenciamento do ano de 2020, esses não foram prorrogados. Eles estão vigentes. Então, ele poderá transitar com o licenciamento de 2019, porém, com os tributos de 2020 pagos. E, capitão, com relação à CNH, como que está funcionando? Com relação à CNH, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele emitiu uma deliberação número 185 de 2020, em que permite o condutor, com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias, continuar dirigindo. Mas só que essa regra, ela não vale para todos. Ela vale para aqueles condutores que tiveram a sua habilitação vencida após o dia 19 de fevereiro, quando foi decretada a calamidade pública. Então, aqueles condutores que estavam com a habilitação vencida anterior a essa data, durante a fiscalização, ele deverá já ter renovado a sua habilitação. Agora, aqueles que a sua carteira venceu após essa data, 19 de fevereiro, ele poderá continuar dirigindo com a habilitação vencida, porque ainda não foi decretado um prazo para que ele faça essa renovação.